Boa noite telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Grande Entrevista. Hoje o nosso convidado é o senhor Lope Fortunato Ferreira do Nascimento. Histórico do MPLA, 76 anos de idade, nasceu, faz questão de frisar isso, acidentalmente em Luanda, mas apresenta-se como sendo de um longo alto, de onde é originária toda a sua família. Foi primeiro-ministro no governo de transição, governo formado antes da nossa independência e depois também primeiro-ministro no primeiro governo da República Popular de Angola. Já passou por vários cargos ministeriais, foi igualmente governador provincial, na altura que é comissário provincial, chefeou, esteve à frente do MPLA como secretário-geral do partido, foi deputado à Assembleia Nacional até 2013, a altura em que se retirou da vida política ativa. Boa noite, senhor Lope Fortunato Ferreira do Nascimento, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite e obrigado pelo convite. E há uma pergunta que se faz para quem se retira da vida política, foi uma coisa de mais ou menos de 4 anos, sente alguma saudade da vida política ativa? Não, não, não sei. Não sente, porquê? Não sei. Levou quase toda a sua vida a fazer política, retirou-se, parece uma pessoa completamente desligada da política, porquê? Na política ativa sou, sou completamente desligada. Eu tive a minha fase de política ativa, tive o trabalho e faço outras coisas também, porque não é só a política que nos dá satisfação, pelo menos a mim. Fazer outras coisas também me dá satisfação. Mas devo compreender que a sua imagem é ligada à política, quando se vê o senhor Lope Nascimento está-se a ver um político. Sim, porque é devido ao tempo que estive na política. Quer dizer que é uma faceta da sua vida que há de lhe acompanhar sempre, mesmo que não queira pessoalmente, não é? Sim, porque esteve muito tempo ligado à política, porque sou de uma época em que, como muitos jovens do meu tempo, fomos para a política por causa das condições em que a gente vivia. era preciso participar na luta de libertação da nossa terra. É diferente da situação hoje em que estamos independentes e uns optam, gostam de ir para a política, vão para a política, outros não gostam. Nós, naquela época, praticamente os jovens, de uma forma geral, metiam-se todos na atividade política. Uns abandonaram mais cedo, não é? Porque não fizeram nenhuma carreira política, o que era natural. Eu, como tive responsabilidades partidárias e governamentais, portanto, tive que ficar mais tempo. E é comum, é normal dizer-te-se que se pode sair da política realizada, portanto, o senhor sente-se realizado? Sim, politicamente, pelo que fiz, pelo que fiz de bem e de errado, sinto-me realizado. E o que é que fez de bem na política? Que lembranças é que têm boas da política? São bastantes, às boas. Mas há alguma coisa que lhe terá marcado, enquanto político? Uma coisa que me marcou, e infelizmente não tiveram bons resultados, foi negociar os processos de pais. Eu comecei as negociações desde Mombasa, portanto, antes da independência de Angola, quando os três movimentos decidiram, sob o patrocínio do antigo presidente João Mocaneado, buscaram uma plataforma comum. depois, aí, felizmente, houve um certo resultado, porque chegamos à independência. Depois houve as negociações com os portugueses para a independência, também estive. Depois houve vários encontros para chegar a um entendimento, porque depois que começaram a haver os conflitos aqui internos, portanto, isto marcou-me, não é? Foi uma fase que eu achei muito interessante, porque era conversar com angolanos, que tinham uma outra visão das coisas, tinham outros objetivos, mas sempre chegámos a um entendimento, mas que, infelizmente, nunca se concretizou. E porquê que essas fases todas, já agora nos está a fazer a história, porquê que essas fases todas não resultaram na nossa história? não resultaram, porque havia um, como poderei chamar, havia uma agenda, uma segunda agenda. Cada um dos movimentos, na altura, o partido levava uma segunda agenda? Havia a agenda que estava em cima da mesa, mas cada um queria ter a primazia sobre os outros. Então, porquê... O grupo do qual o senhor fazia parte, no caso, o MPLA, também levava uma segunda agenda a essas rondas de negociações? O MPLA não era uma segunda agenda, mas nós tínhamos uma visão de que era preciso estar preparado no caso das coisas não terem o resultado que se esperava. Não posso chamar isto de uma segunda agenda, mas... E quem é que levava a segunda agenda? Fundamentalmente, a FNLA. Qual era essa... Conhecia essa segunda agenda da FNLA? A segunda agenda é que eles queriam ter a independência sozinhos. Não queriam... um entendimento mais amplo e mais largo. Pois, mas isso chegou a acontecer. Cada um dos movimentos acabou por proclamar a independência sozinha. O MPLA em Luanda, a FNLA no IJ e a UNITA no Álcool. Sim, mas isto foi resultado de uma posição militar no terreno, não é? Eu posso lhe dar aqui... Tenho aqui, por acaso... A 11 de novembro, isto é de 9 de novembro, a 11 de novembro, o país estava ocupado por vários movimentos. Aqui era a FNLA, portanto, que tinha primazia militar. Aqui era o MPLA e aqui embaixo a UNITA. Paulo Zé, uma história, de facto, interessante. Nessa sua caminhada, portanto, diz que foi o momento que mais lhe marcou, do ponto de vista político, portanto, as negociações em que participou. Qual é a decisão que tomou e que se orgulha de ter tomado enquanto político? É difícil. Foram várias. Enquanto político ou enquanto governante? Nem enquanto político. Foi ter convencido muitos camaradas meus de que era preciso insistir e continuar as conversações para ver se chegava-se a um entendimento. Porque havia alguns que tinham uma outra visão que as conversações não iam dar nada. E, no fundo, tiveram razão esta corrente. E eu podia fazer uma pergunta também de modo inverso. E qual é a decisão que o nosso orgulho é de ter tomado? Há muitas decisões, muitos erros, muitas decisões erradas que a gente toma ao longo da vida. Qual é o maior erro que se lembra? Se tivesse que repetir, não faria? Se tivesse que repetir, não faria. Isto está ligado à nossa relação com o país amigo. Não vale a pena citar. Não vale a pena citar. Em que tomamos algumas decisões de cooperar, mas estávamos um pouco fora. Mas eu li uma entrevista sua que deu a um jornal português onde dizia que um dos maiores erros que cometeu foi ter acreditado em Jonas Savimbi. São palavras suas ou foi a interpretação de quem escreveu nessa entrevista? Toma referir a uma entrevista que o senhor deu e a coisa de 12 anos ao Expresso. Não, não, acreditar não. Porque eu defendia a visão de que, conforme disse há bocado, de que era preciso continuar as conversações. E havia outros camaradas meus que não tinham esta visão. Diziam que as conversações não vão dar nada. É preciso estar preparado para resolver as coisas de outra maneira. E eles, no fundo, eles é que vieram até razão. As conversações... O senhor confiou demais nas pessoas que estavam a negociar consigo no caso? Confiei demais. Não confiei demais. Pensava que eles tinham uma visão mais nacionalista, que prometisse que se pudesse conviver com várias opções. E ficou defraudado quando chegou ao fim, quando concluiu que não tinham essa visão. Não, sim. Que os outros, os colegas que defendiam outro caminho, eles tiveram razão. O senhor teve em todos esses processos de negociações, desde Mombasa, passando por Alvor, Bissesse. Quando é que nós teremos memórias do lopo de nascimento? Portanto, são histórias que precisam de ficar para as novas gerações conhecer, de facto, qual foi o nosso percurso político. Quando é que isso estará disponível para todos? Essas lembranças que guarda. É uma pergunta que já me tem sido feita muitas vezes, mas não sei. Pensa em escrever ou não? Gostava de escrever, mas não sei escrever. Mas há pessoas que pedem, fazem recursos a outras pessoas, contam a sua vida e há quem possa escrever. Portanto, não é por aí. Sim, sim. E tenho pessoas que já se dispuseram para fazer esse trabalho. Aliás, o senhor escreveu esse livro, Ideias Minhas, Ideias que Tinha. É um pequeno livro que tem as suas ideias, portanto, relativamente ao modelo económico que o país vivia na altura. Estamos a falar de um período em que há um sistema monolítico e há uma economia centralizada. O senhor já tinha ideias, podíamos chamá-las de progressistas, que já falavam de uma economia de mercado e já falavam de um sistema político diferente. Portanto, quando escreveu esse livro, queria que a história o reconhecesse que tinha razão na altura? Não, isto não é um livro que eu escrevi. Isto são várias, são várias... É a transcrição de vários trabalhos que eu apresentei à direção do partido. Sobre a minha visão, sobre a situação que vivíamos. E o que é que era preciso mudar? Portanto, passados que são 20 e tal anos, então decidi publicar estes vários documentos, estes vários trabalhos num livro. Mas, como vê, são trabalhos feitos em várias épocas diferentes, mas centrados no sistema que vivíamos na altura. Como eu disse atrás, o senhor naquela altura já defendia uma economia de mercado, ao contrário do sistema centralizado de economia que nós vivíamos. O senhor é que era muito progressista ou acha que a conjuntura do momento permitia que se partíssemos para uma economia de mercado? Olhando até para o próprio aspecto da conjuntura internacional em que nós estamos hoje, estamos a falar de uma situação em que estamos em plena Guerra Fria. Sim, a situação não era fácil. Muitas vezes eu ouço críticas de investigadores estudiosos, porque Angola era assim, era sá. Mas é preciso ver o contexto em que nós nos situávamos. Nós estávamos numa situação de ofensiva capitalista contra nós. Tínhamos aqui o apoio dos países socialistas, principalmente da União Soviética, que já estavam aqui e que nos ajudavam, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista civil. Portanto, não era fácil defender publicamente muitas ideias contra esse sistema. Mas era fácil naquela conjuntura aplicar essas ideias que sugeria a direção do partido no momento? Eu acho que se podia aplicar algumas ideias. E tanto assim que depois houve uma mudança. Nós, no sistema do Estado, na gestão do Estado, nós tivemos contatos com os húngares, que já tinham feito reformas em relação ao sistema de planificação soviética. Tivemos contato com os húngares e os húngares vieram cá para nos ajudar a mudar o sistema, que prevalecia na altura. Mas a própria União Soviética tinha um sistema, no caso de economia, tinha um sistema de uma economia centralizada também? Sim, tinha. Mas os húngares já tinham avançado. Avançado no sentido de alterar esse sistema demasiado descentralizado que tinha a União Soviética. Por isso é que quando a direção do partido, a direção do MPLA, decidiu que era preciso mudar porque aquele sistema não funcionou nos anos iniciais, em que era preciso ocupar o território, mas depois começava a ter dificuldades no funcionamento, a direção do partido decidiu, bem, vamos contactar os húngares que já fizeram alguma reforma, sem abandonar o campo socialista, é claro. Essas suas ideias que estão nesse pequeno livro, são as que lhe valeram, em alguns círculos na altura, aquele nome de ter ideias de pequena burguesia, numa altura em que o país tinha a sua política económica centralizada e já havia essas ideias de abertura. É isso que lhe valeu o chavão à pequena burguesia? Não sei, penso... Mas chegou a habitar com isso, não é? Não sei se alguns camaradas tinham isto. Até porque isto era um documento que não era do conhecimento público, era um documento... E porquê que lhe acusavam de ter ideias de pequena burguesia? Isto estava ligado ao problema de, por exemplo, de defender políticas, por exemplo, no comércio, de abertura de atividade privada. Era só por causa disto. Na agricultura, defender a atividade de agricultura familiar e ser contra aquelas grandes empresas estatais. As unidades económicas estatais? Sim, que comiam muito dinheiro e o rendimento era pouco, porque não havia... Primeiro que nós não tínhamos quadros suficientes para gerir esse tipo de unidades. E, por outro lado, a experiência mundial, em países novos, não era muito satisfatória nesse aspecto. O senhor há um bocadinho falou do comércio e lembro-me que foi ministro do Comércio Externo. Vamos agora avançar para o momento atual. Tendo sido ministro do Comércio Externo e hoje, na situação de crise em que o país se encontra, a palavra da ordem é diversificação da economia e encontrar outras formas de exportação, de diversificar até o nosso produto de exportação, que não seja o petróleo, que o país viveu durante muito tempo de exportação, basicamente, de um produto. Acha que esse processo da diversificação da economia e da procura de outros produtos de exportação está a ser bem-gizado? O problema da diversificação da economia é um processo longo. Não é de um dia para o outro. Não é fazer assim, dar um estalo com os dedos e a economia diversificasse rapidamente. E nós, de forma mais acentuada e mais decidida, estamos a começar a seguir este caminho. Mas, volto a dizer, é um processo longo, que não é fácil. E não é fácil também substituir... Estamos a partir de bases seguras? Sim, dentro de certa ótica, sim. Não há muita coisa. Há várias opções, ou vários caminhos. Um dos caminhos que podia... Por onde podíamos começar, poderia ser a substituição de importações. Procurar avançar já por esse caminho para aumentar a recuperação das divisas que pagámos para exportar. E há outros caminhos, começando por... Sem ter em conta esta questão da substituição de importações, começar por outras áreas. Eu acho que, para nós, o caminho mais fácil era começar pela substituição das importações. Mas a substituição das importações, portanto, remete-nos a uma produção interna que cria autossuficiência. Portanto, acha que a nossa produção permite-nos começarmos já a criar autossuficiência em alguns produtos que têm gastado muito dinheiro para o Estado? Isso demora tempo, não é? De um dia para o outro, não é? Sim, mas se eu tenho andado pelo país... Se eu lhe mostrar, por exemplo, as importações 2016, dos 20 produtos importados, 10 são mais facilmente substituídos. Está-se a referir de quem? O primeiro produto importado o ano passado é farinha de trigo. Isto não é fácil de substituir. Nós não produzimos trigo. Mas, carnes e miudezas. Açúcar, já se começou com o programa da Biocom. Arroz, há várias fazendas ou projetos de produção de arroz no leste. Olho de palma, também se pode avançar por aí. medicamentos é um pouco mais complicado, não é? Olho de soja. Nós não produzimos soja, mas podemos diminuir o volume, os gastos na importação. Em vez de importar o olho de soja já feito, importamos o olho de soja, é refinado aqui e é enchido aqui. Portanto... Para isso, é preciso que haja também investimentos na indústria transformadora, não é? É preciso. É preciso. E podem-se fazer esses investimentos. O que é preciso é definir uma linha de orientação. E não deixar as coisas, cada um faz o que quer, porque, senão, isso é diversificar. E sente que essa linha de orientação está definida? Ainda não. Ainda não está definida. O Sr. Lombo Nascimento, a crise que afeta a nossa economia era ou não previsível? Eu acho que era previsível, porque os preços dos combustíveis subiram tanto, a espécie de petróleo subiu muito, quando havia bastantes países que não estavam a exportar petróleo. Bastantes países com petróleo que não estavam a exportar. Por exemplo, é o caso do Irão, que não estava a exportar e não estava no mercado e tinha milhões e milhões de barris estocados. É o caso dos Estados Unidos, que começaram a produzir petróleo de xiste. e isto era previsível, porque os preços atingiram um tal volume que não era possível manter esses preços durante bastante tempo. Simplesmente, houve países, os países produtores de petróleo, alguns, olharam a muito curto prazo. Foi o nosso caso? Foi o nosso caso. Essa questão da crise está a afetar um status social que nós já estávamos a criar, que era a classe média. Está novamente a desaparecer a classe média anglana. Acha que nós podemos, dentro desse quadro, ainda criar uma riqueza social? o que é preciso é ajustar as coisas. Como é que se faz esse tipo de ajustamento? Ajustar as coisas àquilo que são os nossos rendimentos. Porque com a elevação do preço do petróleo e com o aumento dos rendimentos, nós partimos por uma série de projetos alguns não fatíveis a curto prazo e mesmo a médio prazo. Porque há muita coisa que foi importada e que está aí parada. então é o que eu chamo de ajustar as nossas... Mas era também importante criar-se infraestruturas e creio que partiu-se também para um projeto de reconstruir o país. Ninguém, 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 eu acho que nenhum angolano está à conta que se criem infraestruturas. Devem-se criar infraestruturas. Mas vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos agora num projeto de recuperação de estradas. São estradas foram feitas há muito pouco tempo. Quer dizer que não houve controle desses investimentos. Não houve controle da forma como essas estradas foram feitas. Você vai daqui a Malães. Uma estrada que foi feita há menos de 10 anos. Quando nós estamos a andar em alguns sítios as estradas foram feitas ainda no tempo colonial. O senhor em 1900... Já vamos para o intervalo daqui a pouco, mas eu não resisto a lhe fazer essa pergunta. Em 1990, o senhor foi presidente da Associação Comercial Angola-China. Hoje preside o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Angola-China. Há dias na apresentação de uma atividade da Câmara de Comércio, o senhor referiu-se quando tomou a palavra, falava que gostaria de ter empresários sérios na Câmara e não um termo que o senhor usou e não comissionistas. aqueles empresários que só querem comissões. Olhando para a natureza do nosso empresariado, que avaliação é que faz? Nós temos de facto dois tratos de empresários, empresários sérios e esses empresários comissionistas? não, esta questão, o governo colocou uma oportunidade às empresas, às empresas angolanos neste crédito com a China, porque uma parte, uma percentagem é para ser utilizado por empresas angolanas. Então, isto é uma oportunidade que o governo colocou aos empresários angolanos, porque têm trabalho dentro deste quadro, desta linha de crédito. Eu penso que nas linhas de crédito que temos, penso que é a primeira vez, é o primeiro país que faz esta abertura, foi a China. Então, é preciso que as empresas angolanas, mesmo aquelas que ainda não tenham uma grande experiência de trabalho, entrem nesse processo, mas comecem a trabalhar e não ir ter com a empresa chinesa e dizer dá-me x% e não participar no trabalho, porque ele precisa começar a aprender a trabalhar para que amanhã o desenvolvimento seja feito por nós, angolanos, por nossas empresas. E só isso chamar empresas estrangeiras em casos muito reduzidos. você vê hoje, olha para o setor da construção, só tem empresas estrangeiras, praticamente. As empresas angolanas que havia eram poucas, eram pequenas, praticamente desapareceram. E porquê que desapareceram? Talvez porque não tiveram trabalho. Não, outras porque faliram, não é? faliram e há uma... Anda por lua, anda, só vê em todo sítio empresas estrangeiras, casais, e algumas delas que em Portugal estão falidas. Algumas delas em Portugal estão falidas. Então, é meter, aproveitar esta oportunidade que o governo abriu com os créditos da China, meter empresas angolanas que comecem a aprender a trabalhar numa área que amanhã possam ser empresas que possam elas... A Câmara Angola China faz essa depuração de empresas que estão associadas à Câmara, portanto, empresas sérias mesmo que podem, que estão em condições competitivas que igual às empresas chinesas? Eu não sei, eu não sei, não sei porque eu ainda não tive a oportunidade de me sentar com a direção da Câmara e pôr os problemas que eu tenho para pôr, porque as coisas foram assim, o convite foi muito à pressa e eu ainda não tive a oportunidade de discutir com aquilo, mas é uma das questões que vamos ver. É preciso que nós aprendamos a fazer as coisas e uma das oportunidades foi essa que o Governo abriu. 20% das linhas de crédito são para subcontratar empresas angolanas, então vamos começar a aprender, podem não, não haver ainda empresas sejam capazes de construir túneis e coisas, mas vão começar a fazer estradas, pequenas coisas, pequenas coisas e depois, daqui a anos, têm condições. Sr. Lopo Nascimento, vamos fazer uma breve pausa, já voltamos para a segunda parte desta entrevista. Aos telespectadores, nós voltamos daqui a pouco para a segunda parte deste programa. Até já. Estamos de volta à segunda parte da entrevista. O nosso convidado é o Sr. Lopo Nascimento, antigo Primeiro-Ministro, também antigo Secretário-Geral do MPLA, passou por várias pastas ministeriais e hoje está retirado da vida política ativa, portanto, retirou-se em 2013, neste momento faz a sua vida empresarial. estivemos a falar na primeira parte do nosso programa sobre questões económicas, passamos um pouco por aquilo que são as oportunidades do empresariado anglano. Nesta segunda parte vamos começar com a vertente política. O senhor, o país está a conhecer uma transição política, particularmente feita dentro do seio do seu partido, portanto, no seio do MPLA. Pela primeira vez vamos ter eleições em agosto deste ano sem a presença do presidente José Eduardo Santos, um facto inédito, também inédito na história de Angola. Como é que o senhor avalia esse momento de transição do país? Transição política no país? Primeiro, não quero deixar de ressaltar que são poucos os dirigentes africanos que tomam a decisão de se retirarem das funções do presidente por sua livre decisão. São poucos. conheço o caso do presidente Minheireiro da Tanzânia, do Sangor e poucos, poucos, mas pouco mais que conheço. Portanto, isto dá ao nosso presidente atual dar-lhe uma grandeza nesta decisão que eu acho que é de ressaltar. Só acho que não é não será uma boa coisa se ele mantém-se como presidente do MPLA. Por que é que não? Porque isto gera um poder bicéfalo. O partido é que orienta. Eu acho que o presidente devia retirar-se também dessa... Mas o presidente foi eleito no último congresso do MPLA do qual o senhor também fez parte como delegado e foi eleito por uma maioria esmagadora. Sim, mas isto... Com 99,6%. Ele também foi eleito para chefe de Estado e decidiu retirar-se por vontade própria. ninguém lhe obrigou a retirar-se do chefe de Estado. É uma decisão pessoal e eu acho também que devia ser uma decisão pessoal também para não evitar esta bicefalia na direção do país. É um chefe de Estado chefe do partido a mesma pessoa como aconteceu até agora. Mas nós em Angola não podemos coabitar numa situação em que o presidente do partido que lidera é um e o chefe de Estado é outro? Não sei. Não sei. É uma experiência que vamos fazer. Vamos ver como é que... Não estão criadas as condições para essa coabitação? As pessoas... O ser humano é muito... Muito... Dizer que eu conheço o ser humano e tal é muito difícil uma pessoa dizer isto. Eu acho... Na minha ótica eu preferia que não houvesse essa bicefalia. Estamos a falar da retirada do presidente José Eduardo Santos e podemos claramente falar de um legado do presidente Eduardo Santos. Sim. Eu acho que o primeiro presidente o presidente Neto fez o legado na minha ótica foi não apenas a independência mas a unidade do país. Porque houve tentativas de dividir o Angola entre a Angola do Norte e a Angola do Sul como é a Coreia do Norte como era a Coreia do Sul os outros partidos criam era este com o apoio dos sul-africanos que fizeram os estudos avaliação e era dividir. o presidente o legado o legado que ele nos deixou é um país unido de cabine da Oconeno como costumamos dizer. O legado que eu ressalto do presidente José Eduardo é o legado que deixa-nos a paz. Porque depois de anos e anos de conflito de guerra ele conseguiu fazer a paz e a reconciliação entre os do Norte os do Sul os do Leste isto é fundamental porque sem paz e sem as populações reconciliadas não consegues fazer nada não consegues fazer nada. A gente vê o que se passa nos outros países africanos os do Norte contra os do Sul os do Leste contra os do Oeste é um problema é um problema você vê que a grande zona de estabilidade é a África Austral é mais estável que as outras outras zonas africanas portanto isto é o grande legado para mim o grande legado que o presidente deixa e a reconstrução o início da reconstrução ainda não acabou mas o legado é paz reconciliação e a reconstrução e a reconstrução sim e podemos falar em méritos da geração do presidente José Eduardo Santos onde o senhor é sincero também portanto o senhor é da geração do presidente José Eduardo Santos quais são os méritos dessa geração qual é o mérito dessa geração melhor dito foi ter preservado a unidade do país ter conseguido chegar a uma situação de paz meter o país em paz e não acabar com a guerra depois de 20 e tal anos que é que é que é uma coisa base para o país poder ir adiante e olharmos uns os outros e nos sentirmos como angolanos o senhor coabitou com o presidente José Eduardo Santos enquanto enquanto membro do governo e também enquanto dirigente partidário como é que o presidente José Eduardo Santos durante esse seu percurso teve momentos altos na história do país ganhou uma batalha diplomática que foi o reconhecimento da República Popular de Angola nas Nações Unidas na OAS negociações para a independência da Namíbia e a pacificação aqui da região austral portanto a estratégia que conduziu à conquista da paz definitiva como é que o senhor avalia a figura do presidente José Eduardo Santos sendo que chegou a trabalhar com ele como segundo homem na hierarquia do partido como é que avalia essa figura que se chama José Eduardo Santos enquanto homem enquanto político é um camarada dedicado um camarada focado no bem-estar das pessoas que é fundamental porque um dirigente não pode deixar de olhar para as pessoas e estar interessado em que as pessoas tenham uma vida cada vez melhor e é uma coisa há uma coisa que é importante que é e que é diferente também dos países africanos que é alguns dirigentes gostam de o termo correto é liquidar os outros com quem não estão de acordo mandar matar os outros que não estão de acordo isto é uma coisa que não existe aqui em Angola é uma coisa importantíssima quando a gente compara com outros países africanos olhando para a associação trabalhou também com o senhor João Lourenço o candidato do seu partido a presidente da república trabalhou com ele no secretariado de Bihau Político enquanto foi secretário-geral portanto trabalhou com ele é um bom candidato para as aspirações do partido e do país eu acho que sim acho que sim sou daqueles pertenço aquele grupo de militantes que está satisfeito com esta escolha primeiro porque é um camarada que não caiu de paraquedas no partido fez a sua carreira no partido os dois o candidato e o vice-candidato quando fala do vice-candidato já fala do senhor Burnito São pessoas que fizeram a sua carreira no partido não caíram de paraquedas isto é importante conhecem o partido conhecem como é que a máquina funciona e para além disso é um camarada o João Lourenço é um camarada que não que não 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 perfilha rancores que isto é fundamental gosta de ouvir os outros a opinião dos outros isso também é importante não é quero posso e mando não é uma pessoa deste tipo portanto eu acho que a associação não é pela sempre se deu sempre se deu a ideia aqui fora que era uma era uma discussão tabu portanto internamente já se já houve discussões abertas para a associação daquilo que ou para a projeção pelo menos de uma associação que veio a culminar com a indicação do senhor João Lourenço sempre houve abertura para se discutir isso dentro do MPLA enquanto esteve lá como dirigente como responsável a segunda figura na altura na hierarquia do partido não enquanto esteve nunca se discutiu o problema da 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 sucessão a esse nível mas discute mas era um problema era considerado como um problema tabu não tabu é porque as pessoas achavam que o presidente ainda devia continuar como presidente do MPLA e da república era uma aspiração legítima sim não havia razão para alterar a pessoa que estava a dirigir o partido e o governo e o estado digamos assim o partido portanto no último congresso que fez o partido quando falam de parceiros estão mais referidos o MPLA ao partido a que pertence desenhou um conjunto de tarefas e um conjunto de modelos portanto que deverá seguir algumas tarefas portanto tarefas imediatas para se combater o atual o atual estado em que se encontra a economia do país acha que o atual modelo social e económico desenhado para combater a pobreza e as assimetrias regionais é o mais adequado antes de ou de ser mais adequado ou menos adequado para mim a questão é que sejam executadas as tarefas e não que elas fiquem executivas então eu faria a pergunta de outra forma são execuíveis são execuíveis mas é preciso de facto que elas se tornem execuíveis fazendo-as e não ficando apenas como um documento de trabalho e depois não se executa vai-se por outro caminho isto e o que é que a prática tem demonstrado que essas políticas são execuíveis estão a ser neste momento ensaiadas para a sua execução às vezes não são execuíveis mas não se executa e o que é que falta fica-se no meio do caminho e faz-se outra coisa o que é que falta porque é que isso acontece falta na minha ótica falta na minha ótica o tipo de constituição que nós temos e as funções que dá ao chefe de estado eu acho que não não é a melhor solução porque mete na responsabilidade do chefe do estado do chefe do executivo demasiadas tarefas que não lhe permitem fazer um controle e um acompanhamento mais cerca das questões mais prioritárias como é que define politicamente hoje o MPLA qual é a matriz política do MPLA hoje portanto ainda continua é um partido de esquerda é um partido da social democracia está pelo meio qual é a matriz política do MPLA é um partido da social democracia o seu comportamento prático leva-nos rapidamente a o identificar como um partido da social democracia sim e tanto assim e não é não é por acaso também que pertence a internacional socialista onde estão os partidos da social democracia bom para o contexto angolano olhando para o cenário político angolano o que é que mais lhe preocupa que me preocupa é é o problema do emprego para os jovens sim como é que se pode resolver essa questão qual seria a solução há vários caminhos não há um só caminho sim quais são os caminhos que devem ser criados para se criar um dos caminhos é aumentar e reforçar a formação do saber fazer porque nós estamos aí com muitas coisas as pessoas sabem lêem os livros sabem os livros não sabem fazer coisas então quando vão a uma empresa para ter um emprego as perguntas sim senhora qual é você sabe fazer alguma coisa todos querem todos nós queremos ser doutores todos querem ser doutores mas esse é um problema da procura ou é um problema da oferta é um problema da da oferta a procura procura quer gente que saiba fazer alguma coisa não quero não quero saber se é doutor ou se não é doutor se é doutor e não sabe fazer nada nem sabe escrever em condições como é que eu vou dar emprego nós há bocadinho estávamos a falar do 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 cenário político em angola estávamos a falar do MPLA e claro que nós não podemos falar do MPLA e não podemos falar dos desafios do momento sem olharmos para aquilo que vai acontecer no país daqui a alguns meses daqui a aproximadamente 5 ou 6 meses pronto em agosto que são as eleições estamos a todos a vislumbrar o cenário político em angola portanto uma pergunta direta o MPLA tem concorrentes para para as eleições de de agosto de 2017 na sua na sua na sua visão sim tem outros partidos oposição eu quando falo em concorrente portanto sem subestimar os partidos políticos o MPLA acha que o MPLA deve trabalhar para deve trabalhar acima do normal para ganhar as próximas eleições acho que tem que trabalhar acima do normal acima do trabalho normal que faz quando não há eleições agora para as eleições tem que trabalhar eu penso que as eleições vão trazer uma uma abstenção grande da juventude penso que muitos jovens não vão votar infelizmente porque acha que os jovens é uma franja que se desinteressa muito do do das questões políticas ou alguma razão de fundo para para a abstenção que provém não o o nós estamos a atravessar uma uma situação que não era fácil principalmente para os jovens esta situação de crise não é fácil muitos jovens foram despedidos o índice de emprego não não estou a falar do setor estatal mas o setor não estatal não aumentou muito e a abstenção resolve esse problema? sim não é que resolva é porque as pessoas têm uma atitude de dizer não vou não vou porque a abstenção não resolve o que resolve é ir votar ir votar para que depois você possa apresentar exigências e abstenção é uma nota de desinteresse porque e eu penso que já como nas últimas eleições em que houve uma abstenção muito grande penso que também nestas haverá uma abstenção grande dos jovens está a falar do jovem qual é o perfil do jovem angolano o jovem de hoje é igual ao jovem de 75 quando conquistamos a independência não qual é o perfil do jovem angolano pela sua avaliação o jovem de hoje é muito mais aberto do que em 75 até porque a comunicação é mais aberta mais ampla tem mais informação tem mais formação mas essa comunicação o coloca dentro dos problemas e desafios do país tem visto jovens interessados na resolução dos problemas e desafios do país coloca 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 sabe hoje o que se passa na Uila ou o que se passa suponhamos na Lunda Sul ele sabe logo o que se passa e participa na sua resolução? não participa e como é que o jovem deve muitos jovens não participam sabem tem aquilo mas há um certo desinteresse de participar na política não participar na resolução dos problemas do país é necessariamente participar na política? não 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 é necessariamente participar na política você pode não estar na política mas participar nas atividades que ajudam a resolver os problemas que o país tem como o próprio problema de desemprego o problema da da cidadania digamos assim não é preciso estar metido num partido político como é que vem essa problemática das redes sociais? as redes sociais são um problema político? não 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 creio não a vejo assim como é que a vê? é sinal dos tempos quer eu queira eu gosto ou não gosto é sinal dos tempos quem é que vai pedir que elas existam? elas são são usadas de forma adequada ao serviço dos interesses por exemplo do país? nem sempre nem todas nem sempre o senhor usa as redes sociais? eu não porquê? porque não sou muito muito avançado nessas novas tecnologias mas acompanha o que acontece nas redes sociais alguém faz questão do sim alguém informa e como é que avalia o que acontece nas redes sociais? há coisas que eu acho que são positivas há outras que eu acho que são negativas isso é isso há há de tudo há de tudo mas não mas se é sinal dos tempos é de como é que se vai impedir que elas se expressem? muito recentemente portanto há um movimento que na sábado houve uma manifestação das mulheres há um movimento à volta da questão do aborto tem acompanhado essa discussão? sim eu acompanho e eu partilho o ponto de vista que foi expresso nas pessoas que se manifestaram é descriminalizar o aborto portanto se estivesse no parlamento se ainda estivessem funções no parlamento iria votar a favor da descriminalização do aborto? exatamente na sua totalidade? na sua totalidade do meu ponto de vista e não seria um incentivo ao aborto? não o incentivo ao aborto é preciso criar condições para que ele seja feito em condições boas e não como atualmente é feito em que as condições são quase condições de segredo secretas e que acabam por matar muita mulher como é que vem o papel da igreja das igrejas dentro dessa discussão as igrejas são terminantemente algumas igrejas claro incluindo a católica são terminantemente contra a descriminalização do aborto sim eu respeito o ponto de vista da igreja católica eu sou toda a minha família católica apostólica romana o senhor também é católico eu sou católico não praticante fui educado dentro da igreja católica meus pais católicos fui educado sim como é que o senhor vê essa posição das igrejas respeito respeito a posição da igreja mas eu também tenho a minha posição há bocadinho quando estávamos a falar e é uma pergunta que eu não vou deixar apesar de estarmos a menos de 5 minutos para o final do nosso programa o que é a questão da agricultura esteve a falar há pouco quando estávamos quando falou da economia portanto esteve a falar da agricultura e a necessidade até de se de se produzir aqui substituindo alguns produtos que são importados há uma célebre frase do presidente Agostinho Neto que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo esta divisa proclamada pelo presidente Agostinho Neto ainda vale nos tempos de hoje vale e temos trabalhado a volta dessa divisa nós temos boas condições para a agricultura temos terra muita terra Angola e a RDC são os dois países em África com mais água no continente africano são os países que têm bastante água então temos condições para desenvolver a agricultura com custos de produção baixos apesar de haver uma série de fatores que não estão diretamente ligados à agricultura mas que aumentam o custo de produção mas nós temos estas condições então eu acho que até devíamos ter uma lei que permitir a estrangeiros que queiram vir trabalhar na agricultura dar condições para que eles possam vir nós temos essas condições naturais que se referiu mas temos cultura de trabalhar a terra temos temos então você não vê os camponeses muitos é que já abandonaram esta cultura familiar para se meterem em outros 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 trabalhos que lhes dão mais rendimento porque não conseguimos montar um sistema de compra das pequenas produções que os camponeses fazem então isso não incentiva não os incentiva a produzir mais porque produzir e depois ninguém comprar e estragar-se a produção porque são produtos perecíveis de uma maneira geral está a falar de escoamento dos produtos do campo para a cidade exatamente é aí onde deve-se apostar também se deve apostar aí porque é preciso que as pessoas produzam e sabem onde que vão lhes comprar aquilo e que vai ter dinheiro para melhorar a sua vida agora produzir para ficar eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu em 1992 nas primeiras eleições eu fui encarregue de no MPLA ir fazer propaganda lá no na minha terra no Lungualdo fui lá fiz uma exposição que agora as coisas vão vai haver mudança vamos ter democracia e isto e tal e os meus tios ouviram aquilo tudo com calma quando acabei disseram sim senhor vai haver democracia venha cá levaram-me a um canto abriram uma porta num armazém e disse olha isso é democracia para vocês lá em Luanda nós aqui não queremos saber disso nós precisamos de comerciantes que venham comprar o nosso café que está aqui ninguém vem comprar estamos a produzir café o café está aqui estamos pobres isso é democracia essa conversa fique lá com vocês em Luanda é mais ou menos se a situação fica assim as pessoas produzem e nós não nos conseguimos comprar a produção baixa fala um bocadinho do café acha que o café poderia pode voltar um dia aos níveis de que os níveis que tínhamos em 1973 quando era um dos principais produtos de exportação de Angola? não não acredito não creio a não ser que a gente faça uma transformação porque nós aqui a grande produção de café era café robusta e o café robusta é plantado na montanha e em sombra portanto é difícil mecanizar o café robusta então teríamos que mudar de robusta para o café arábica como estavam-se a fazer já os portugueses do Kwanza Sul até o Ambo para poder mecanizar e mecanizar o que é que isso significa? Significa pouca exigência de mão de obra porque antigamente o café robusta era pessoal que vinha do Sul para ir trabalhar nas fazendas do café no Norte quando em 90 em 75 76 o Savim me dava aquela palavra de ordem de todos do Sul vão para a sua terra o café caiu caiu completamente porque não há mão de obra para trabalhar e estamos em condições de criar a mão de obra para resgatar a produção do café não acho difícil muito embora o Instituto do Café tenha dado já alguns passos portanto acabou com as grandes fazendas e criou pequenas fazendas familiares portanto o café é da família a família vai trabalhar na sua área os filhos ficam lá a trabalhar mas mesmo assim tenho dificuldade de entender que seja possível arranjar mão de obra Sr. Lombo do Nascimento já mesmo para terminar já não temos mais tempo eu queria recordar quando foi da sua despedida no Parlamento o senhor fez um discurso onde chamou a atenção aos políticos sobretudo aos políticos jovens africanos entre várias coisas que falou falou da questão do mérito de como deve-se valorizar mais o mérito do que o cartão partidário portanto olhando para o cenário do nosso continente acha que já começamos a ganhar um pouco de consciência de colocar o mérito acima dos nossos interesses sejam eles partidários ou pessoais ou qualquer que seja a forma se olharmos para o nosso continente e eu conheço melhor a parte subsaariana nem todos os países estão nesta aí nesta nesta fase de olhar para o mérito são poucos os países que olham fundamentalmente para o mérito e nós em particular em que fase é que estamos nós olhamos primeiro para o cartão depois é que é para o mérito isso é uma tendência a reverter ou acha que não estamos muito distante de reverter essa situação é uma tendência a reverter isso não pode ficar a de eterno dessa forma porque senão você exclui em vez de aproveitar angolanos que tenham capacidade e mérito para fazer esta ou aquela tarefa tirando os cargos políticos em que é preciso o cartão os outros cargos é uma questão de mérito porque um dos problemas que nós temos é exatamente na função pública é esta cada ministro que chega tira traz os seus amigos seus parentes seus primos e então nunca criamos uma administração saudável você nos outros países por exemplo os países da África aqui da África da SADEC os cargos políticos é o ministro vem traz o diretor de gabinete os outros são quadros do ministério aqui tira cada ministro tira os quadros que o ministério traz os seus como se fosse de confiança política todos os quadros e quando fala da exclusão ainda nesse seu discurso que estamos a fazer referência falou da questão das democracias em África terem uma particularidade sendo que os partidos africanos são formados na base das etnias as democracias em África excluem mais do que o UNE acha que deveria haver uma democracia uma ajustada para o continente africano atendendo a característica dos partidos que nela concorrem não o que é preciso é ajustar estas leis à realidade dos países não pode eu não posso mas então como é que podemos unificar há de haver sempre exclusão porque tem que haver um partido a ganhar eu não posso olhar para Europa para América e pegar nas leis e trazer aqui e dizer que sou um grande democrata quando as coisas não funcionam assim tem que ajustar as coisas à minha realidade à realidade do meu país como é que seria o ajustamento para a realidade africana? enquanto não haver alteração no país enquanto as coisas forem assim não tenho uma ideia específica neste momento de dizer como é que as coisas deviam ser ajustadas mas as coisas têm que ser ajustadas à realidade de cada país não podem ser transpostas e querermos dar uma ideia de que somos somos isto e aquilo vamos terminar como é que tem visto o mundo há uma nova administração americana portanto uma administração republicana com o novo presidente portanto implementar outro tipo de política para aquilo que nos habituou a administração democrata do presidente Obama portanto nos últimos oito anos como é que vem essa administração Trump assim mesmo uma resposta telegráfica que não temos tempo isso ainda é muito cedo para se ter uma visão da minha as atuações iniciais do presidente Trump preocupam ou não a mim não não me preocupa ele diz uma coisa às vezes mas depois acaba por fazer outra vimos a questão da NATO que ele acabou por o vice-presidente ir à reunião da NATO e dizer que não nós não queremos acabar com a NATO então é melhor não ter muita preocupação porque estamos a viver um novo paradigma isto é certo isto é verdade um novo paradigma mas qual o caminho que vai seguir esse paradigma eu acho que ainda ninguém sabe Sr. Lopo de Nascimento muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e ter decidido o seu tempo para podermos conversar e aflorar aqui algumas questões que tem a ver com a sua vida e a vida do país de um modo geral Obrigado também tenho esperamos ver uma próxima oportunidade portanto nos próximos dias caso o convidemos sei que não dispondo muito tempo mas é sempre bom ouvirmos da sua parte uma pessoa que deve uma participação ativa na vida do país portanto tem muito a dizer aos telespectadores aos jovens e às pessoas que nos escutam e veem neste momento Obrigado aos telespectadores fica a promessa daqui a 15 dias voltamos com mais um convidado e mais um programa A Grande Entrevista hoje o nosso convidado foi o Sr. Lopo do Nascimento até lá continuação de boa noite A Grande Entrevista A Grande Entrevista